Fala pessoal, vamos falar sobre uma coisa aí que tá assustando o pessoal às vezes É o código 128 na GM Pessoal, o código 128 é simplesmente o capu aberto, tá? Ó, vou abrir o capu aqui, ó Ó lá, código 128 É só fechar o capu, pessoal Fechou o capu, apaga, beleza? Valeu! Vamos mostrar então? Vou fechar o capu lá Aqui, ó Fechou o capu Apagou lá, tá bom? Código 128 É só o capu, valeu!